Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje um ataque em guerra Com o pessoal do Legend of Death E você sabe que quando vem deles, vem loucura, rapaziada Atacando com Trinta e oito Mineiros, moleque Trinta e oito mineiros, é isso daí Temos ali, ó, trinta e um mineiros Ali na tela E mais sete no castelo Do clã, moleque É muito mineiro, né rapaziada? Muito top, rapaziada Vamos ver o que vai rolar nesse ataque aqui Você vai vendo ali que o Do Geist Coloca ali os heróis aqui por baixo Já mete ali um quebra-muro pra abrir caminho Pra ver se eles entram esses heróis Coloca ali algumas curadoras por trás Pra poder ir curando esses heróis Todos de uma vez só E aí vamos A gente vai vendo ali o que vai acontecer Na verdade a rainha e o grande guardião, né? Vai indo por trás pra poder dar uma ajuda O grande guardião junto com as curadoras Segurando a rainha Pra rainha e destruir Aquela Aquela atilharia águia Pra limpar o caminho aí Também de repente pegar ali o castelo do clã O que saiu ali e tentar destruir tudo Pra poder abrir caminho Pros mineiros virem com tudo Molecada Dá um ligue nesse ataque Os mineiros agora começam a entrar Começa a colocar ali os mineiros Colocou o castelo também com os mineiros por trás Trinta e oito mineiros, rapaziada Muito louco Levou ali um balãozinho Um bárbaro E uma arqueirinha ali por fora também Pra deixar ali na manha Se precisar também Alguma coisa que eles precisem, né? E aí você vai vendo que não vai nem ter problema Porque os mineiros vão levando tudo, rapaziada Você vai ver ali Eu tô até focando nos mineiros Deixei de lado um pouco os heróis Porque os heróis estão ali sendo curados E os mineiros estão ali por cima Fazendo a limpa sozinhos, mano E a utilização ali que tá ajudando bastante É o feitiço de cura, rapaziada Porque por baixo da terra Ele se cura novamente O feitiço funciona mesmo com eles embaixo da terra E com isso eles não tomam dano da torre inferno Que poderia atrapalhar demais eles E a cura funciona Porque eles estão lá embaixo A torre inferno não está batendo Porque como sabe Como todos sabem A torre inferno não deixa a cura funcionar O feitiço de cura funcionar como deveria, né? Não há efetividade Mas por baixo da terra Sem acionar a torre inferno É perfeito Quando a torre inferno se dá conta O mineiro tá do lado já batendo E destrói rapidamente a torre inferno Como você vai ver que vai acontecer ali, ó Vai chegar na torre inferno Na hora que chegou Olha lá, ela para de dar porrada Na hora que chegar novamente Vai ser só pra destruir a torre inferno Vocês vão ver ali, ó Tá batendo ali no armazém Abaixou Agora tá indo pra torre inferno Na hora que ela levantou ali, ó Os mineiros levantaram Ela começou a bater Os mineiros começam a bater nela E aí, meu irmão Aí cai Olha lá Levantou, caiu Já era Partiu pro CV E aí, 99% 100% Muito top, rapaziada Bela estratégia Perfeito Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like aqui embaixo Pra não perder mais nada também Já se inscreve no canal E não me venham com papagaiadas É nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!